Outra coisa que eles fizeram foi aqui ó, colocaram aqui e depois eles vão arrematar. Ó gente, aqui ele colocou as mestras já ó, colocou uma aqui, a outra aqui e mais duas ali ó, que a gente vai rebocar por enquanto até aqui. Essa parte aqui a gente vai fazer depois e vai dar bem, o reboco vai dar bem grosso ó. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês lá na lavanderia. Ai gente, deixou bem limpinho aqui o chão ó. Daí ele colocou mais essas duas fileiras aqui ó, como eu tinha mostrado pra vocês que tava sem né. Daí ficou faltando só lá a última lá em cima ó, que daí ele vai colocar amanhã né. Daí depois que ele colocar ali, daí também tem que fazer toda a parte de baixo aqui, que foi o que tá faltando. aqui ó, deixa eu ver se tem uma pedra solta, não sei se tem que eu queria colocar. Ai, não tem. Senão eu ia colocar uma pedra aqui só pra gente ver como ia ficar, mas só tão um aqui ó. Vou colocar aqui pra nós ver, essa caixa tá aberta. Olha gente, eu só encostei ali só pra gente ver ó. Tá? E vai dar praticamente a pedra inteira né. Vai ficar bem legal. Coloquei só pra gente ter uma noção. Ó gente, aqui também ele fez ó. Ficou bem retinho. Ficou bem bonito ó. Ainda que ele nem deu o acabamento né. Mas olha só como ficou bem feitinho ó. Muito bom. Ó. Bem retinho, daí depois aqui a gente tem que fazer o acabamento aqui. E aqui desse lado aqui também vai toda essa parte aqui ó. Tem que fazer o acabamento daí. Essa parede aqui também a gente vai pedir pra passar massa corrida, massa fina. né. Esses lajotinhos aqui também a gente vai tirar porque vai sair a pia daqui né. A pia vai ficar lá ó. Mas daí eu vou mostrando pra vocês. Conforme as coisas forem acontecendo eu vou mostrando tudo pra vocês. Ó. Que eles deixaram o copo que eles tomam água. Essa maquininha aqui. Essa maquininha foi a que ele trouxe aquele dia eu acho. A extensão. Tudo bem arrumadinho. Aqui é o saco de cimento que eles estão usando. Acho que é cimento. É. E aqui tem mais pra argamassa né. Lá também. Tem bastante material ainda. Olha. 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 Aqui gente hoje o... Ele e o pedreiro teve um trabalhão pra tirar essa parte aqui né. É. Hoje a gente deu um fardo de... Que ele gosta dessa aqui. A gente deu um fardo pra ele tomar. Claro que ele levou pra casa né. Daí a hora que ele tava indo embora ele abriu uma e já tomou ó. Ele colocou aqui dentro ali o... Vou botar no lixo. E aqui ó. São coisas que... Que a gente comprou aquele dia. Mas eu não mostrei pra vocês ó. Tem cunha. Isso que é uma coisa de um disco eu acho. Tem um envelador. Base. Deu um milímetro. Aqui é pra porcelanato cerâmica. Tem bastante coisa gente. Aqui tem... Tem mais um... Nem sei o que que é isso aqui. Adaptador. Regulador. Tem bastante coisa. Tá bom gente. Daí eu vou mostrando pra vocês. Essa aqui tá aberta porque ele tá usando ó. E... Tem bastante material ainda. Eles são... Os pedreiros muito bons. Os dois. Não gastam material à toa né. Fazem um excelente trabalho. Vou colocar aqui a latinha aqui. No lixo. Ó. Aqui tá o... O ar que eu mostrei pra vocês mais... Mais cedo que esse que era o nosso ar que nós tínhamos no quarto. A gente tirou né. E a gente vai colocar esse aqui ó ali. Agora. Que daí a gente tá esperando ele vai rebocar amanhã. Daí acho que final de semana ou semana que vem a gente consegue já instalar. Esse aro. O aro novo né. Pro nosso quarto. E... Aqui tá a porta da lavanderia ó. A gente teve que tirar né. Porque eles tão fazendo ali. Se quer um ar de um cliente. E é isso aí. Aqui na churrasqueira ainda a gente não mexeu mais. Mas eu vou mostrando tudinho pra vocês. Gente. Hoje a gente instalou o sistema de segurança. Aqui da cidade. O Rota Smart. Por enquanto ele tá aqui na sala. A gente colocou nessa tomada que a gente não tá usando. Daí ali tá o... O negócio de alarme né. Daí foi instalado aqui nessa janela. Ali também ó. Também né. Do banheiro. A gente vai mudar aqui. A gente vai fazer o banheiro também. Mas não agora por enquanto. Nessa aqui também. Do escritório. Também foi instalado. E aqui na cozinha por enquanto ficou ali ó. Porque ainda como a gente tá em obra né ó. Daí por enquanto ficou ali. Esse aqui ele é infravermelho também. Bem legal. Ó. Ele fica piscando a luzinha. Ele fica piscando a luzinha azul ali. E ainda aqui ó. Ele deu um controle pra mim né. O meu é o 2. Do Paulo é o 1. Daí aqui a gente ativa o alarme. Aqui desativa. Esse aqui é pro infravermelho ali. Se quiser ativar ou desativar. E esse aqui é um botão que tu chama eles. E eles vem na hora daí. Achei bem bacana. E daí a gente. Agora a gente tá com o alarme em casa. Com o sistema de segurança. Tchau. Tchau.